Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Renubrinhas falando e hoje trazendo pra vocês Dragon Ball FighterZ, a beta galera, eu que peguei a pré-venda, então eu tô gravando isso aqui antes, no dia 13 E cara, eu tô muito ansioso, eu não sei como é que começa a batalha aqui, vamos ver aqui Nossa, que última notícia, como é que faz pra porradaria? Eu quero ir pra porrada galera Não esquece de deixar o like galera, ajuda muito, compartilha, deixa o like, se inscrevam, quem não for inscrito, seja bem-vindo aí no canal Como é que faz pra jogar? Porque eu não joguei a beta fechada Deixa eu ver o triângulo aqui, ah, até a próxima, esse foi um erro, ah, esse aqui são diálogo de luta Quer jogar comigo? Ok, não pode ser Vou botar o do Vegeta Que loucura, mas como é que faz pra jogar? Tem que esperar o tempo acabar, porque essa beta aqui é online, tá? Deixa eu ver isso aqui, isso aqui é o que? Ver canal, não Isso aqui é o que? Mano, ah, entrar é uma partida ranqueada, entrar é uma partida casual, tá? Vale tudo Tem uma conexão maneira, pô Beleza, vamos lá Automático, vai essa aqui mesmo O bagulho é jogar Buscando partida Não esquece de deixar o like galera, ajuda muito Peguei esse jogo pra vocês, o jogo foi caro pra carai Então espero que vocês me dêem um retorno também Ué? Tá procurando a partida Como é... só quem tá jogando hoje é quem pegou a pré-venda Não tem muitos jogadores Cara Eu quero entrar numa partida logo Galera, quando eu achar a partida eu volto Achei aqui galera Vamos lá aí, a conexão do parceiro tá ruim, hein? Vamos lá Vou com o Goku, óbvio Ah Esses são as equipes Lutador novato, lutador novato Beleza Nenhuma vitória É a primeira partida dele, é a primeira partida minha Sendo que essa partida aqui é ranqueada, tá galera? Vamos lá que eu nem joguei a beta fechada Não sei como funciona E eu vou ver como vocês... como está o game Vamos lá Ó a animação galera É uma pena não ter a dublagem brasileira Vamos lá Nem sei como é que funciona Eu sou o Goku tradicional, tá galera? Carai, mané Vou pegar os comandos Toma Carai, mano, pegar os comandos sem jogar assim de cara é complicado Não sei como é que a energia do Ki Como é que a energia do Ki, mané? E aí, ah, vai apelar, mané? Como é que defende? Tem nem como dar pau de nada, merda Tá apanhando, mano, o cara já manjou E agora eu tô com o Kuririn, mané? Ah, mano, eu tô com o Kuririn e nem muda, né, cara? Toma Mano, o jogo tá muito alto, depois eu vou baixar Ah, mano, eu tô comando um couro Pra combate isso aqui é difícil, mané Toma Solta Daqui Toma Toma Daqui Emerita Toma E aí, chama daviset E ep para Forra Depende E aí, já vem Atfer Tem que entender como é que bate isso aqui primeiro, assim. Ó, deu um kombin já, ó. Ah, o cara manja, mano. Agora o Vegeta. Ae, matei também. Agora vai vir com o Gohan. Gohan dele tá fudido. E vou até lá, mano. Toma. Ae, tomou. Já foi o Gohan. Ó aquele maçã pica. Caralho, que foda. Esquece de deixar o like, hein, galera. Esse aqui é o último dele. Ah, só é? Ah, o cara vai ficar apelando. Também sem apelar, palhaço. Pô, você só vai ficar jogando energia? Eu quero a porrada, tá aqui. Ai, meu curulim já vai pra vala também. Ai, meu Deus. Hum, pegou o Big Bang. Oh, meu Deus. Eu tô tentando achar um botão pra mandar magia. Perdi. Perdi, mano Animação show, cara Vou baixar isso aqui que tá alto pra caralho Voltar à sala Eu quero ver os comandos aqui Pô, ficar jogando igual maluco também não dá, mano Vamos lá E galera, esse aqui tá sendo Um jogo maneiro Eu tô gostando, jogabilidade não tá ruim Deixa eu ver aqui a opção de baixar mais o jogo É... Seguração de jogo Não... Seguração de botões, tá Ataque leve, ataque pesado Assistência Ataque especial é o X, beleza R1, R2, super arrancada Carga... Como é que é? Desaparecer Ih, maluco Caralho, mano Eu sei que o X faz o botão especial O problema agora é saber Será que é R2X, super arrancada Não sei Vamos sair daqui Como é que sai aqui, meu Deus Ih, mano, eu tô mexendo na configuração Nada a ver Beleza Voltar Já sei que o X manda especial Deixa eu entrar em outra partida Pô, cara, se eu soubesse Dava pra ganhar daquele cara Eu não joguei tão mal Assim não, cara Eu derrotei Ficou 1x1 Eu não tomei uma coça Assim não Galera, não esquece de deixar o like Vou trazer mais vídeos Lembrando que o jogo lança dia 26 Desse mês aqui de janeiro E eu tô muito empolgado, mano O jogo tá maravilhoso A animação, o gráfico tá bonito A jogabilidade tá boa A conexão É... Um jogo de luta Que raramente é bom E aqui tá liso Tá rodando perfeitamente Não tá travando Nem dando drop frame Tá show Aí, ó Iniciar Aí vem um poderoso guerreiro Opa Aí, o cara ganhou O cara tem uma vitória Duas vitórias o cara tem Caralho, mano Ah não, sou eu, pô Agora a gente tem o Freeza Na nossa equipe Tá aleatório Eu não sei se dá pra escolher Os personagens Eu tava esperando um treino, né Pelo menos Mas não tem não Vai lá Ah, ele também tá Caralho Calma aí, eu sou quem? Ah, eu sou o Goku aqui, ó Aê, pô Calma aí, eu não tô jogando não Ah tá, eu sou o Goku coisa Eu sou o Goku roxo Eu sei que eu era o normal, pô Agora eu sou o Gohan Eita, pô Ah não, sou o Kuririn, cara Isso aqui tá confuso demais Opa, consegui mandar um Kamehameha O Kuririn é uma merda Opa Eita Ah, Freeza Toma Eita porra, Kuririn Brabo, mano Mano, a animação desse jogo tá muito foda Eita, ferrou, ferrou Ainda bem que ele errou, mano Eu quero trocar, cara Vem, Rogrim Eu acho que eu peguei o jeito, hein Caralho Eita Ai, dele pegou em cheio, mano Mano, com o Kuririn foi o que eu joguei melhor Sendo que era o mais fraco O bom desse Dragon Ball aqui Que todos são iguais Todos são um nível igual Eita, agora é Vegeta vs Goku, hein Sou o Vegeta Toma Caralho Peguei o jeito, parceiro Vem que agora eu tô deitando Toma Toma Interessante O R2 Ele faz tudo aqui Praticamente Toma Derrubei o Kakaroto Agora ele só tem o Gohan Bom que isso aqui é a partida Que eu tô deitando, hein Mereço o like Ah, isso aqui chega mais próximo Agora tu vai tomar um pau Agora que eu entendi Ai, caralho Agora eu tô tomando Toma Ah, agora eu já tô entendendo Agora você tem que prender com o Mando Especial, mano Que minha barra tá cheia Deixa eu ver como é que manda Eu sei que é o X Eu tô tentando Mandar o Especial aqui Não sei se eu dou o Especial Mato ele Eu tô tentando aqui, mano Ai, matei Bom que agora eu já entendi Como é que funciona O esquema de luta Ah, a animação tá top Ah, o cara pulou a animação Revanche Revanche, parceiro Ah, ele peidou Haha Bom, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscrevam Eu vou fazer mais, tá Eu vou trazer Dois dias seguidos aí de Dragon Ball Pra vocês Vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreva Vai sair até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau